Olá, bem-vindos compartilhando ideias e conhecimentos. Mais uma vez eu venho com um vídeo para todos vocês. E hoje eu vou fazer a manutenção em uma placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT. O cliente me relatou que essa placa de vídeo fica desligando e às vezes reiniciando no momento que ele executa algo gráfico com essa placa de vídeo, sendo num jogo ou num teste gráfico. Através do WhatsApp, esse cliente me relatou a sua tentativa de manutenção na placa sem sucesso e relatou também os defeitos que vinham tendo nesta placa de vídeo. Ouça agora o relato do cliente. Amanhã você vai estar no sacasco, eu estou com um problema na minha placa de vídeo, é o seguinte. Você pode dar uma olhada nela, porque eu queria pôr um telmal pad, aí eu pus ele aqui nela. Aí quando eu fui ver direitinho assim, ligar ela, né? Aí ela disparava ventoinha, depois quando eu ia fazer um teste, e desligava. Aí eu fui abrir ela, e no que eu abri ela, né? E o pluguezinho da fan dela soltou. Aí eu queria ver com o senhor quanto você cobraria pra passar uma pasta térmica e um termal pad adequado nela, que eu não sei o tamanho da espessura que é o adequado pra ela, sabe? E soldar esse pinho da ventoinha. E se possível, nesse rabinho aqui do... da fan, se der pra dar uma ampliada nele, porque ele é muito pequeno. E aí assim que amanhã você estiver em casa, que você chegar e pegar esse equipamento, você tem como mandar uma mensagem de mim, por gentileza, vendo? Aí eu te levo do dia que ela tá aqui. Nossa, o trem é complicado demais, eu não sei qual o telmal pad que era pra comprar, eu comprei um mais grosso. Acabou que deu tudo errado, e a spring... Esse cabinho ali é muito curto. Fui puxar o negócio, soltou o conectorzinho, você vai ver. Ele é muito simplesinho. Bem, vamos às manutenções. Primeiro, quando a pessoa não é a pessoa técnica, ela vai, talvez, abrir essa placa de vídeo e vai achar que esses cabos, tá, que são os cabos da fan e os cabos de alimentação, são cabos curtos. Quando, na verdade, esses cabos são exatamente a medida correta para fazer manutenção e a medida correta para ficar em um bom funcionamento. Os fios desses conectores são os fios que aguentam uma certa temperatura. Então, você não pode estar colocando um fio qualquer. Mesmo porque, se você aumentar esse fio, esse fio vai ficar sobrando aqui dentro e vai atrapalhar o bom funcionamento da placa de vídeo. Ok? Para retirar esses conectores com segurança, você deve soltar todos os parafusos da placa, colocar a placa de lado como vocês estão vendo e, assim, vocês devem pressionar duas travas que tem dentro desses conectores. Pressionando as duas travas ou colocando alguma lâmina ali, vocês vão conseguir puxar esse soquete facilmente. Por que o conector, às vezes, solta da placa? Porque muitos forçam o conector sem liberar as duas travas. Algumas vezes, você pode ter sucesso em retirar esse conector, mas, se ele estiver bem travado, você vai conseguir arrancá-lo da placa como vocês estão vendo neste vídeo. Ok? Então, o correto é liberar as duas travinhas e puxar o conector. Uma dica que eu dou para vocês. Placa de vídeo, como vocês estão vendo esta placa de vídeo, ela tem muitos parafusos. Este tipo de material é para dissipar o calor mais rápido. Porém, esta peça não é uma peça que você fica abrindo a sua placa de vídeo a reverias. Se você ficar abrindo e fechando esta placa de vídeo constantemente, ou se você apertar os parafusos inadequadamente, pode desgastar esta peça de alumínio com o recebimento dos parafusos, e assim, você não vai conseguir apertar os parafusos adequadamente, porque pode espanar as roscas. Então, muito cuidado ao ficar fechando e abrindo esta placa de vídeo a reveria. Só abra a placa de vídeo quando for necessário. E, ao apertar os parafusos, aperte os parafusos adequadamente, sem espanar a rosca dos parafusos. Ok? Agora sobre o Thermal Pad, usado para ajudar a dissipar o calor. O Thermal Pad, você pode colocar ele na placa de dissipação, que é esta placa à esquerda, ou pode colocar ele em cima dos componentes na placa principal, exatamente nos componentes que tem que fazer a dissipação de calor. Ok? Eu preferi colocar em cima dos componentes, assim, eu tenho certeza que o Thermal Pad vai estar exatamente em cima dos componentes que precisam de dissipar o calor. A medida do Thermal Pad, tendo o Thermal Pad que estava sendo usado na placa, você pode utilizar um paquímetro para medir a espessura do Thermal Pad. No meu caso, não tinha o Thermal Pad para fazer a medida, eu tive que pesquisar e buscar a medida exata do Thermal Pad usado na placa original. E as medidas são as seguintes. Em cima das memórias que estão ao redor do processador, eu usei o Thermal Pad de 2mm, que é a medida indicada pelo fabricante. Em cima dos micros, com a mesma distância, um pouco do processador, esses micros ficam um do lado do outro. Eu usei uma fita de Thermal Pad de 1.5mm. E em cima do processador, eu usei uma pasta térmica cinza CD900. Assim, eu consegui fazer que a dissipação de calor desta placa funcionasse corretamente. Ok? Tchau. E aí E aí O senhor Venil, ficou excelente O trabalho do senhor, obrigado Tá funcionando perfeitamente Tá tranquilinho, é isso aí Valeu, senhor Venil, obrigado Depois se você puder fazer um vídeo Pequeno, um vídeo curto Filma ela funcionando Assim pra mim, fazendo um favor Só pra me mostrar Um outro amigo meu Oi Venil, isso aí Aqui tá ela Vou fazer um comarco aqui Geralmente comarco Ela expressa ela no máximo Fazer um comarco aqui Quer dizer, na qualidade Com HD Com MSA No 8G, que é o mais pesado E perdi que eu vou estar Tá difícil Descresar ela no máximo Deixa eu ver que eu vou ativar O negócio pra ver A temperatura do MSI Eu vou ativar aqui Pra isso Quando tá em tela inteira Tá perfeito Aí eu só tenho agradecimento Muito boa A frigeração O meu mesmo É bom A pasta térmica É ótima também Boa demais E aí está Este é o vídeo Que eu trouxe Para todos vocês Espero que vocês Gostem deste vídeo Você que não é inscrito No canal Se inscrevam no canal E você que já é inscrito No canal Sempre divulgue Este canal Um abraço Para todos vocês E até O próximo vídeo Até mais